Fala aí pra mim, tem quanto tempo que você não vê o Farol de Esfinge em ação? Isso mesmo, hoje o vídeo vai ser dedicado ao Farol de Esfinge, o personagem que eu estou utilizando bastante no meta, no PvP e hoje é o momento mais favorável caso você pense em usar o Farol de Esfinge. Cara, é a hora, porque nesse vídeo você vai ver o porquê que eu tô achando que o Farol de Esfinge tá bem interessante no meta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Len, de Sankseye Awake, então bora lá conferir o porquê que ele é interessante ou não, né? Vou explicar também os pontos negativos dele aqui também. Pra começar, ele tem a build de gerador de energia e tem a build também de bandinha. No caso, o gerador de energia você usa essa skill aqui, porém não é uma skill tão interessante. Eu até tenho gameplays dele, utilizando ele como gerador de energia, vou deixar indicado nos cards, mas isso já é vídeo bem antigo. É, tipo, eu usava ele no lugar da Athena, isso mesmo, usava, achava ele como gerador de energia mais interessante se você não tem uma Athena upada também, né? Porque minha Athena não é grandes coisas assim. Essa sempre foi a minha build da Athena desde que eu peguei ela, tá? 1441. Então, se você não tem uma Athena tão bem upada, eu achava ele mais interessante, porque ele consegue gerar energia na rodada 2, rodada 3, enfim. Dependendo da build que você quer, um gerador de energia, eu achava ele mais interessante que 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 que, né? Só que ele perdeu a preferência por causa do cano, a maioria das vezes. Eu não uso tanto gerador de energia assim, eu uso normalmente formações com custo bem baixo. Beleza. Então, como a Athena já levou aí um CR, temos aí o cano bem presente no meta, Chegou aí o doco divino também, então o farol tá um pouquinho obsoleto nesse quesito. Porém, temos aí a adicionância. Cara, a adicionância tá muito bom, porque ele, eu acho que muitos jogadores não devem sacar, mas ele ufa a galera que tá com adicionância. Aumenta aí a defesa e aumenta o ataque. E o porquê que isso é bem interessante? Por causa do meta atual, galera, quem tá no meta atual hoje, quem é o tier 1 aí que todo mundo tá cansado de enfrentar? É o Orfeu. E o buff que ele aplica no Orfeu é bem interessante no Brando, que é um buff passivo, né? Então só o farol atacar, né? Ter uma ação e o Orfeu ter uma ação, né? Que se eles forem controlados, não ativa adicionância, se eu não me engano, neles. Mas acaba que vai aumentar 25% do dano do Orfeu. Eu vou mostrar uma gameplay, vou até dar alguns zooms e tal, pra vocês compararem o dano. Mas eu me lembro que ele tava batendo cerca de 30k no cano de gêmeos por hit. Lembrando que esses são os status do meu e tal. E quando ativou a adicionância, ele aumentou pra 40k. Ou seja, 25% aí, aproximadamente. Isso, o meu, batendo 30k. Agora, você compara aí com o seu... Isso por hit, né? Lembrando que ele ainda vai ter uma redução de defesa também. Eu vou postar uma outra gameplay, mas isso... Lá pra frente, daqui a algumas semanas depois, que eu já tenho. Mas o meu... Como fala? O Orfeu, ele conseguiu tancar um ataque do Alone. Porque já tinha redução de defesa do Xiong, Sapuro. E ainda tinha a adicionância do farol. Cara, o Orfeu tancou. Alone, velho. Isso aí não é pra qualquer um, não, né? Então, galera. Isso aí é o que eu posso falar do farol. O farol fica com uma build alternativa para você que joga com muito Orfeu. Por isso que é o momento para você jogar com o farol. Não vale a pena gastar livros azuis. Porque ele, é tipo assim, acompanha o Orfeu. Se o Orfeu não joga hoje, dificilmente ele vai jogar. Você pode usar a build da Bandinha, que aí o farol brilha muito. A build da Bandinha, né? Que tem aí o Sorrento e a Pandora, que não são uau, assim. Mas o farol vai fazer uma diferença aí com esses quatro em campo. Ou três, né? Caso você queira acrescentar mais alguém. Então, sempre quando o Orfeu estiver no meta, até chegar um CR do farol, para ele ficar menos dependente do Orfeu. Caso a Tincente queira fazer ele menos dependente do Orfeu, ele vai acompanhar o Orfeu. O Orfeu estando presente, o farol é uma excelente opção. Para usar como dupla, né? Que é a gameplay que eu vou trazer para vocês aqui. É a gameplay futura, com uma outra formação. Se eu não me engano, eu altero dois personagens lá. Eu não uso o Shun, nem o Afrodite. E também, você pode utilizar ele na Bandinha. Caso você tenha Artemis aí, build de brilho. Eles também brilham um pouco aí nessa formação. Beleza? Isso aí é o que eu poderia falar com o farol. O meu está nível 4 aqui. Você pode comprar o volume de habilidade dele, se assim você desejar, usar ele. E caso venha algumas cópias. O meu está aqui com 6 livros. Você não precisa, esse skill seria mais para o oitavo sentido, mas eu parei essa daqui para ele, quando ele for ativar, quando ele ativar o Beijo da Tristeza, ele dá um auto buff nele aí também, né? E aqui ele buffa todo mundo. E eu estou comprando o volume de habilidade dele para aumentar ainda mais o dano do meu Orfeu. Beleza? Beleza, isso aí, cara. O farol é um personagem que dá para jogar atualmente no meta, como eu disse para você. Até chegar um counter do Orfeu. A galera neutralizar bastante o Orfeu. Ele vai ser um personagem de verdade interessante. Então você tem aí umas cópias do farol, seus metas já estão upados, quer começar a investir aí em off-meta. Cara, está aí a dica do farol para vocês. Agora eu vou mostrar uma gameplay deles em ação. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar esse vídeo com algum outro jogador aí que é fã do Orfeu, mas ainda não utiliza o farol, não vê potencial dele. Inclusive, na live, a galera fala assim, como assim usando o farol? O farol estava brilhando para caramba aí, graças ao dano que ele dá extra para o Orfeu. Então, se o meu Orfeu causaria aí, vamos lá, 30 mil e ele está causando 10k a mais por por causa do farol, esse dano você pode falar que é o farol que está causando de bônus, beleza? Literalmente, quando o Orfeu também perece, o farol fica assim, o que eu estou fazendo assim? Mas, deixa eu colocar uma estratégia bônus para vocês. Além do bônus de dano que ele vai oferecer para o Orfeu, ele também vai gerar a energia. Você pode utilizar isso oportunamente. Eu utilizei com duas estratégias, que é com o Saga Maligno, que o Saga Maligno arrancou minhas energias, eu posso usar oportunamente. Normalmente, eu usava o Orfeu com... Ficava sem energia para o Aldebo Divino ou ativava o Orfeu ou ativava o Aldebo Divino. Então, ele gerava energia aí para um dos dois, para ativar, né? No caso. E outro detalhe também é que, por exemplo, a build que eu estou utilizando no vídeo é de 3 de energia. Se eu conseguir gerar energia com o farol, ou ativo o meu Aldebo Divino ou sobra energia para o Afrodite, que também está nesse time da gameplay agora. Então, bora conferir essa gameplay. Vamos lá. Aqui, vamos... Ué, o DarkSide, mas não tem compo de 100% de vitória, né, DarkSide? Se tivesse, todo mundo pegaria lendário no primeiro dia. Quem dera se tivesse compo de 100% de vitória para a gente. Aqui, a gente ganha com todas, pé a gente ganha aqui, ó. Pé de Guilty a gente já ganhou hoje. Até com Guilty. O cara está usando o Shunji Dino com o Juni? Como assim? Vamos ver como é que está a pena dele. É, e olha só, você quase perdeu então para o farol, hein? Olha como ficaria seu nome aí, manchado, perdendo para o farol. Ah, essas aí eu não sei qual é a do Shunji, não. Acho que o Shunji, eu nem sei se eu consigo enfrentar o Shunji. Ele pode usar aqui o Cura. Mas ele não quis usar a Cura, né, quis usar o Reveal. Vou ativar aqui, ó, as minhas energias. Vai entrar o Cura, né. Já protege aqui porque não tem nem quem mais proteger aqui. Galera, full life aqui. É, também, proteger o Morpheu não é uma coisa tão legal porque ele é o que mais se cura sozinho aqui. Toma dano, o que quer dizer? Que a gente vai devagar o ataque ainda. Gastamos um Reveal. Boas. Pelo menos o farol aqui já fica com uma sinergia bem da hora nesse time, já que ele deixa energia para o Prodigit, né, boa, gostei. Beleza, eliminei a Júnji agora, hein. Eliminei a Júnji. Nossa, vai ter energia demais para o meu Prodigit, hein. Oito de energia aí para o Prodigit, ó. Isso, faraó é mito, gente. Faraó é mito. Olha que o faraó... Olha, eles estão de simbiose. É simbiose, tá? O que que é essa dica aí? Olha o dano que o carinha causou ali em mim. Nada. Eu vou até puxar aqui, ó. O farol tá... Um três, um quatro, sim, ó. Rumo ao nível cinco aí, ó. Tô comprando um piscinho desse. Olha isso daí, ó. Olha. Agora meu... Ah, prometo. Bora admitar. Todo mundo com a raza vermelha, que dó. Vamos lá. Faz a mágica aí. Faz a mágica aí, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, Raulzinho. Apara de nascar, hein, B.C. Isso aí, ó. Só lamento para vocês, mas deixa eu esconder meu amigo aqui, ó. Vou ouvir as dúvidas. O cara tá com três carinha ali, ó. Grande lúcido. Tinha uma grande lúcido, esse daí. Já vai tomar três ricos ainda com o banco do faraó. Olha isso aí, ó. Do jeito que o meu carinha conseguirei causar esse dano. Isso bate no ar, não causou nenhum dano. Não causou nenhum dano. Mas a gente vai fazer o quê? Protegeu o astro também, né? Com o espinhão ali, ó. O destino seu é lamentável. Só pode ver isso, o Halex. Nós vamos rebentar a sua cara agora. Mas a gente vai lá, pega umas energias aqui. Nem dá pra passar de oito. Aí, ó. Em quem que ele foi? Em quem que ele foi? Lógico que ele foi de quem? Na Atena, né, cara? Pra que que a pessoa vai na Atena? Eu não sei. Olha só esse combo, hein? Pronto, o buffet. 5% aqui, ó. 5%! Eu vou sofrer menos de dano. Eu vou causar mais de dano. Então, tipo, perfeito essa jogada. Vamos lá. Em metralhadora agora. Atena, some daqui, velho. Está empatando aqui. Ah, vamos dar esse ataque aqui. Venenar ele. Olha aí, ó. Foi no faraó. Faraó, perdi a simbiose, cara. Perdi a simbiose. Mas vai tomar aqui, ó. Vai tomar o que? Metralhadora do... Desse maluco aqui. Aqui a gente vai aqui nesse ataque top de level 1. Vai nesse ataque nada. Aqui, ó. A gente vai... Aqui, né, bem. Aqui, agora, ó. Toma aí, ó. Vários, vários ataques. Vários ataques. Muito show. Dá uma copa vida pra vocês. Farol. Também brilho. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. A vibe do vídeo do faraó. Cara, para mais vídeos, vocês ficam ligados. Vai ter futuramente aí mais vídeos do faraó. Ele vai aparecer na capa aí como dupla com o Ofeu. Que eu acho bem interessante. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar aqui. E é isso. Não tem muito o que falar sobre ele, não. É o par. Principalmente essa skill aqui. Depois você vai aumentando quando vir cópias e tal. As demais skills. Eu pretendo aumentar aqui a adicionância depois, beleza? Então é isso, Cavaliz Amazonas. Se você tem alguma estratégia com o faraó, comenta aí embaixo para mais vídeos. Vai ter alguns esticados nos carragos. E esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.